O que é que é aquela? Pra ser feliz, pra ser feliz Mas tem uma outra mais famosa, aqueles que é Enri do Antigão Esplode coração, na maior felicidade Eu só sei essa melô do infarto Esplode coração Eu só sei essa, gente, de carnaval Não sei mais nada Não, amigo, a gente também, se soubesse, não ia dar conta com essa animação Toda que a gente tá A gente ia morrer no meio do repertório Hoje foi cansativo, né? A gente gravou um monte de coisa Já Hoje foi, hoje tá sendo um dia especial De Filhos da Grave Nossa, gravamos todos os vídeos do mês hoje E o podcast Nada, gente Vocês cobram a gente de vídeo, de podcast Mas cadê cobrar a gente de ir pra uma festinha Vem aqui levar a gente pra uma festa Dá um drink pra gente Não que vão pagar o drink, né? Mas a gente tá cansada Porque a gente chegou de viagem faz um dia E aí, esse fim de semana a gente viaja De novo por causa do carnaval Pra fazer trabalho de carnaval Olha só, trabalhadeiras Bem jobeiras Eu quero comprar um apartamento, amiga Muitos blowjobs Eu sou muito jobeira É blowjob, handjob, sabe? Isso São many jobs São many jobs Gente, ó Eu sou a Maíra Medeiros Eu sou o Bertô E a gente O Bertô esqueceu que a gente ia fazer de duplinha E nós somos do canal Nunca Te Pedi Nada E eu sou o Edu E eu sou o Felipe E nós somos do Diva Depressão Amor, a gente tinha combinado que a gente ia imitar eles agora Eu tinha esquecido, mano Né? Invejosa Invejosa É porque vocês fizeram isso Aí depois você não foi no outro aí Confundiu com o Bertô Desculpa, amor Não foi minha intenção Invejosa Bom, gente A gente veio aqui bater um papo com vocês Sobre carnaval As coisas que estão acontecendo Tcharularo Léuzios Sim, o carnaval desse ano Eu acho que está muito atípico Porque vai começar em março Já teve isso Pra mim é sempre antes Já Já teve Sério Eu lembro que uma época foi sempre fevereiro Por um bom tempo Foi Aí depois passou pra março E faz tempo já que está em março Mas vocês sabem por quê? Não tenho a mínima ideia Existe uma conta que faz E isso tem É uma conta que eles ensinam na Bíblia a você fazer Então você tem que contar 40 dias a partir de um dia X X Que esse dia X ele oscila Não é a Páscoa? Porque tem um dia da... É 40 dias da Páscoa É, que é o dia do... Quaresma A quaresma, é Então, eu não sei ver direito isso Mas eu sei que você conta 40 dias ou antes ou depois De mais de alguma coisa que oscila Porque a Páscoa é sempre no mesmo dia É, a Páscoa é sempre no domingo lá, né? No babado No domingo de Páscoa Então, eu sei que é... Ele conta a partir de uma coisa Eu não sei se é quando vira... Nasce um sol Não sei, gente Mas se conta alguns dias Inclusive, se você souber, pode deixar aqui Se tiver no YouTube Que a gente vai pinar o seu comentário Deixa o comentário Isso, olha esse ritual pagão Exatamente Mas eu sei que tem isso, entendeu? Então, por isso que tem alguns dias Que é em final de fevereiro Outros que são no começo de março O importante é ter o carnaval, gente E não que as pessoas também não estejam começando o bloquinho em janeiro já Porque já tinha em janeiro o ensaio Fevereiro inteiro já teve já um monte de coisa E cada ano que passa Tá mais perto do Natal Por exemplo, acabou o Natal Já começa o carnaval Já começa os bloquinhos A ceia vai ser um bloquinho Deixa eu procurar direito como que acontece o carnaval Fiquei curiosa Daqui a pouco vai ser um bloquinho já Um negócio Antes do ano novo já vai começar tudo, gente Vai ser o bloquinho anual Que é o ano todo Quero deixar aqui, abrir o celular pra Maíra perguntar E a minha pesquisa tá aqui Gretchen Feliz Gif Ah, mas ela é maravilhosa Um beijo pra Gretchen Que tá fazendo vários blocos de carnaval, inclusive Exatamente Vários shows de carnaval E ela, gente, ela é um amor E ela tá tão linda, né Tá, bonitíssima Harmonizadíssima Gente, eu não tenho mais pique pra bloco, não Vocês têm? Ah, amigo Nunca tive Eu tenho sim Eu não vou mentir pra senhora, não Nossa, eu não tenho mais pique nenhum, gente Gente, os últimos carnavais que a gente foi, o Eduardo Assim, tava muito aperto E eu não tenho paciência pra coisa muito lotada Porque se eu tô ouvindo música Eu quero dar pelo menos uma dançadinha Então se não tem espaço pra dançar Eu fico chateado Então eu prefiro não participar Mas o fora dos blocos eu começo a falar mal É que nunca tem esse espaço Não, além de não ter espaço É de manhã, velho De manhã é muito ruim Não necessariamente de manhã, Bertô Além de ser de manhã Tem o sol Que é um puta agravante pra mim Nossa, eu odeio passar calor Muita gente, sabe? Europeia, né? Muitidão Asiática, né? É só na terra do sol nascente É tipo uma coisa que eu nunca gostei, sabe? Então acho que é por isso que eu nunca tive essa O único que eu queria ir Ter ido era no bloco emo Que teve ano passado Ah, teve esse ano também Teve, também Teve É, porque antes Mas passou rápido à vontade Antes tinha até a desculpa Tipo, ah, às vezes não toca o som que eu quero Mas hoje em dia tem tanta diversidade Todos os blocos Teve da Madonna até Então eu me empolgaria pra ir Mas pra mim a questão é o aperto Mais do que tudo, gente Ah, gente, mas ó O calor não é um... Eu acho que se você tá no pique O calor você até dá uma relevada Mas eu posso falar uma coisa Que o Bertô, ele não bebe Não que a gente precise beber Pra gente se divertir Mas eu não vou negar Que tipo assim Quando você fica alegrinho Você, né? Anima mais Tudo fica mais legal Mais leve Com certeza E aí, tipo assim Por exemplo Você consegue Tipo, ai, nossa Que sol Aí você fala Ah, não, mas tudo bem Tô aqui com meus amigos Tô na gandaia O Bertô, tipo, mano Vai ficar chateado É, eu sou igual ele Porque eu também não sou de bebê E aí eu fico bodeado E aí tudo vira uma bosta E ó, gente Sobre as informações De como saber Quando cai o carnaval É o seguinte Então me nota O primeiro passo Você tem que descobrir Quando vai cair O domingo de Pásco O domingo de Pásco Ele vai ser sempre O primeiro domingo Após A primeira lua cheia Do outono No hemisfério Ai, Maíra Já pode acabar aí Já o seu cálculo Mas ó, você descobre Quando é o domingo de Pásco Olhando no calendário Olhando no calendário E aí você retrocede É mais fácil, né? 46 dias no calendário Aí é o carnaval Entendeu? E detalhe Esse podcast Tá indo ao ar Depois de ter acabado o carnaval Exatamente Só que o carnaval Pelo menos em São Paulo As pessoas não tem limites Não, mas vai continuar o tempo Acabou E continua tendo bloco Não só em São Paulo Mas acho que até Outras cidades do Brasil Que tem aqueles blocos Ai, deixa eu terminar Peraí Senão vão falar Que eu tô dando fake news Aqui, gente Quando você conta 46 dias antes Da Páscoa Isso daí Vai ser a quarta-feira De cinzas Entendeu? Então você conta 46 Você cai na quarta-feira De cinzas Então é o segundo E a terça anterior Só tô dizendo Porque senão Vamos falar que nós Sim É, um parênteses Eu acho que aqui em São Paulo Esse movimento de blocos Vai continuar até o final de março Com certeza Tenho certeza É praticamente um Halloween Brasileiro mesmo Sim As pessoas pensam na fantasia E a gente troca o sangue Por glitter Isso Simples Mas a galera que é carnavalesca Assim mesmo Essa galera de escola de samba Eles piram nisso o ano todo, gente Acaba o carnaval Eles já começam a pensar No desfile do ano que vem É que existem dois rolês, né O rolê mesmo Do carnaval de desfile Que é uma coisa totalmente Eles são mais fanáticos Do que a galera de bloco O povo de bloco quer se divertir Muito mais Nossa, eles são assim Realmente muito fanáticos Eles levam muito a sério mesmo Sim Mas a gente já foi num bloquinho Assim, bem raiz Do Rio de Janeiro Você lembra que a gente foi No Morro de Santa Tereza É, foi bem gostoso E a vibe, assim É bem diferente De um bloquinho de rua A galera tava muito tranquila Ninguém queria ficar se empurrando É, foi muito gostoso Foi o melhor bloco que a gente foi, gente Que é importante também Pra você se divertir As pessoas na rua Assim, nas casinhas Dando tchauzinho Muito fofo Eu fico um pouco agoniada Às vezes com a quantidade de gente Que fica na rua Em especial Porque no ano passado Eu fui no bloco Domingo Ela Não Vai Sim E eu tava no trio Né? Mas então Tá aí, tava lindo Beleza Agora, meu Foi na 23 de maio, gente O bagulho é um corredor Que do lado tem umas plantas Saca? Tipo, não tinha como sair E a galera foi enchendo Enchendo, enchendo Parecia que a galera Tipo, mano Ia transbordar 23 Não tinha pra fazer Não, a galera tinha que ter Pra conseguir Sair Como é que fala? É A área de escape Assim, sabe? Tipo, tinha que esperar A próxima ponte, mano Exatamente É complicado Foi assim, surreal Assim, eu acho que isso tem Tudo a ver com a galera Que tá governando E falou Ai, tem que ser aqui Na 23 de maio Meu Ô meu Vamos botar esses puliões aí Mas é tipo, mano Pelo amor de Deus, né? Mas a galera toda Tipo, tava curtindo Mas enfim Tem gente que não tá nem aí, né? Vai, tanto faz Tem gente que sai de manhã A gente tem amigos Que saem de manhã Aí pega 3, 4 blocos, né? Faz o circuito Faz o circuito Gente, eu não ia aguentar Ai, eu não sei, gente Como que pode? Meu joelho ia moer todo Não sei se é a nossa idade Mas eu não acho Que tem amigos mais velhos Nossos que gostam também Ah, que também eu acho Que quando a pessoa Tá solteira, por exemplo Ela tem uma outra vibe No carnaval É, também tem isso Também tem isso Não adianta falar que não Porque tem sim, gente É outra pegada Aí, sei lá E vai pra beijar Pra pegar Pra transar Sei lá Que a gente já não tá Nessa pegada mais, né? E tem também assim Um lance que tem gente Solteira Que tem esse perfil E tem gente que é festeira Também, né? Sim, que curte o rolê, né? E aí já vai pra... Tipo, mano Tem gente que gosta Tipo, mano De uns rolês Tipo assim 100% farra É aquela galera Que chega no primeiro horário Da festa E vai embora É a última pessoa ir embora É a grande realização Do ano da pessoa, né? Exatamente Porque não para Não para, gente São dias e dias A galera que Tipo, sai de manhã E fica até a noite Deve ser tipo O evento do ano Pra eles, tá ligado? A gente tem uma amiga Que chama Chique Ela é maravilhosa, inclusive Agora ela é mãe e tal Deu uma acalmada Mais sossegada, certo Mas quando ela era Quando ela não tinha A Lili Que é a neném mais linda Do mundo Até os filhos dos meus amigos São todos os mais lindos do mundo É Meu Ela tinha um pique De festa, gente E ela tem a nossa idade Então, tipo assim Não é nada Tipo assim Nossa É coisa de idade Ela é festeira E pronto Tem gente que curte Party girl Mesmo Real Mas meu Agora é a hora Não sei o que vocês fizeram Aí no carnaval De vocês Queridos ouvintes Que estão nos ouvindo Mas Aqui a gente gosta De todo mundo De festeiro ou não Só que tem que respeitar A gente também Pode ficar enchendo o saco Cada um faz o que quer E vai ser feliz Exatamente Né Não forçar a barra de ninguém Não tentar beijar ninguém A força Aí principalmente Todo mundo se respeitando Ai que bonitinho É Precisa, né gente Ah, isso é um absurdo Hoje em dia ainda acontece isso Porque tem horas Que o bloquinho bate Com outro bloquinho, né É um Aí que mistura tudo É então É um bloquinho Só das gays Aí se mistura Porque é tanto bloco Que uma hora Um se mistura com o outro Um pega o final do outro Aí se mistura todo mundo Então aí você vai ter Aquele choque de cultura Exatamente Se tiver Mas se todo mundo Se respeitar, né gente Exatamente Cada um ouve o que quer E vai dançar o que quer E fazer o que quiser Falando em carnaval Eu preciso levantar Uma bola aqui Muito engraçada Temos aqui uma pessoa Na mesa Do signo de escorpião Olha, quem será que é, né Os três gêmeos O único que é Zé e Alberto O que que todo mundo fala De gente do signo de escorpião Que tem a ver com carnaval É filhos do carnaval, né Nove meses depois E você totalmente o contrário Finalmente em fevereiro E aí depois de nove meses É novembro É novembro Que é quando são os escorpianos Aquela piadinha Até se protejam Pra não nascer um escorpiano Exatamente No caso a dona Helena Não se protegeu No carnaval com o seu Cláudio Por o carnaval mesmo E foi que foi E foi que foi Saiu esse linda alegoria Que ama carnaval Adoro Quando eu trabalhava Eu achava Eu adorava o carnaval Porque não tinha que trabalhar, né Quando eu trabalhava Na série inteira normal Sim Agora que trabalha sempre Não, agora Na verdade agora Não tem descanso, né Vambora É Mas depois que a gente Assistiu os desfiles Que a gente conseguiu Ir pro camarote Que a gente foi convidado Tudo Pra mim a melhor coisa Do carnaval É o desfile, gente É muito legal É uma outra coisa Ai, é muito legal Nossa, quem tiver a oportunidade De ir no sambódromo Nossa, vale cada centavo Assim E é uma experiência Acho que só tem no Brasil Não, cara É uma coisa Tipo de desfile Isso que é legal É uma coisa nossa, sabe É muito foda E enche o olho Assim, você fica chocado Com a grandiosidade É bonito É bem feito E aí que você vê O porquê que as pessoas Levam a sério mesmo Porque é muito bem feito Cada detalhe Não tem nada fora do lugar É uma coisa impressionante É uma coisa que você olha Você que tá ali vendo Você Eu não sei Que eu conseguiria julgar Porque é um trabalho De tanta gente E falar que esse outro Tá melhor que esse outro É, eles têm que entender É que às vezes vai além Do visual, né O conceito Tem a letra da música É, e assim Tem todo um rolê, né A gente não imagina Mas as escolas de samba A maioria A maioria do samba Não sei como é o plural De samba é enredo Mas a maioria dos sambas É enredo Acho que é isso Eles são Eles têm Um conteúdo real Na letra A letra é toda Tem todo conceito Vai ser uma coisa Assim, bastante Vai ser bem conturbado É, vai ter uns assuntos Conturbados ali Eu gosto porque o carnaval Tem toda essa coisa Da farra Mas os desfiles E as letras Das músicas Elas são bem críticas São, são bem críticas São coisas bem críticas Coisas bem atuais Assim, tipo Eu acho bem legal É bem bacana E tem muita coisa Que fala sobre a história Do Brasil Tem coisa que fala Sobre atualidades Sobre índios Eles falam muito Sobre o povo indígena Natureza Exatamente, natureza E eu acho isso muito da hora Porque, meu, é uma festa Que é mundialmente conhecida Eu acho muito legal Entendeu? Então, tipo assim É legal pra um, sei lá De repente, uma pessoa Que não mora no Brasil Saber que por trás De tudo aquilo que eles estão vendo Tem uma mensagem Que tá passando, sabe? Sim Assim, tem muitas questões também Que a gente poderia problematizar Aqui durante horas E horas E horas Com as minas peladas Enfim Mas, é Tirando toda essa parte ruim Ficando só a parte boa Eu acho muito da hora Essa questão de, tipo Ter letras politizadas Ó, mas pelo menos O carnaval tem bastante Homem pelado também É todo mundo pelado Poderia ser mais pelado Não Tá igual lá Sim, mas assim Pelo menos não é só a mina Que fica pelada nos desfiles Os homens também Ficam bem pelados A gente viu uns homens bem pelados É, tem Eu acho que tá começando Mais agora Tem homem mais pelado Tem alguns homens pelados Mas eu só vou me dar Por vencida No dia que eu ligar A minha televisão E ter além de um Cú verde feminino Ter um cú verde masculino Aí eu vou falar Agora igual a luz Ah, legal Um globelezo Com o peru pintado Balançando E a câmera focando assim No peru, sabe No peru, é Isso é uma coisa Do peito, por exemplo De não poder mostrar Na TV peito E no carnaval Sempre mostrou, né Sim Nos desfiles aparecia Um peito explícito Explícito Com o peito de fora explícito Alguns pintados É bem hipócrita, né É um país bem hipócrita Dá uma tinturinha Às vezes assim É Dá pra ver uma mina Gente, tá ali no negócio Parece que no carnaval Tem uma licença poética, né Pode acontecer de tudo Que não tem problema É tipo, acho que o carnaval no Brasil É tipo Las Vegas Nos Estados Unidos Porque nos Estados Unidos Las Vegas pode tudo Todo mundo é quadradão É chegar lá, pode, né Las Vegas você pode Pode prostituição Las Vegas pode Tipo, cacete todo Sim Então a galera nos Estados Unidos Chega lá em Vegas Já, mano Com o diabinho Aqui no cangote A galera no carnaval Se solta bem mais mesmo Isso é verdade Os héteros principalmente Adoram ser vestido de mulher No carnaval Porque não tem graça nenhuma Desculpa Parece que passa o ano inteiro Querendo fazer isso Aí quando é carnaval vai e faz Entendeu Faz, é A licença poética Passou o ano inteiro Os zonas gay Aí chega na hora Quer tudo botar peitinho plástico Pois é Depois vai tudo chupar pinto escondido Gente, mas o que tem de hétero de Taubaté? Ixi, carnaval Então o carnaval os bombes É a bebida, né Bebeu Fumei um negocinho aqui Passei do limite Acabei dando um beijinho Num cara ali atrás Do trio elétrico Sei Ai gente Esses homens precisam parar Com esse lance De ficar se retraindo Pegar não pega Mas se põe na mão Aperta Exatamente Gente, let it go Como diz um grande amigo nosso Ele sempre fala isso Essa frase Pegar não pega Mas se põe na mão Aperta E não só aperta Como chupa Viu gente Principalmente Quem colocou na mão E apertou Põe a boca também Eu não sei se eu já contei Uma história aqui De um hétero de Taubaté De uma bi que eu conheci Na fila da Madonna Do ingresso do show da Madonna Ah, que se dizia hétero Não Ele era gay E aí ele tava contando Como é que ele conseguia Tipo Ele começou tudo assim Ele contando que ele gostava Ele era gay Mas ele só ficava com homens héteros Tem umas gays que só ficam assim Elas adoram Amam Eu fiquei tipo assim Na época gente Isso faz muito tempo Isso foi 2008 Eu falei assim Gente, mas como assim? Não faz o mínimo sentido essa frase Sim Aí ele contou Que ele tinha um catfish Que na época não se chamava catfish Ele tinha um perfil No Orkut na época Certo Que era o perfil de uma mina Que era uma amiga dele Que era prostituta Não sei aonde Certo Em outro país Então ele tinha muita foto dela Tipo pelada, sabe? Tinha foto dela na casa dela Aí ele fazia todo um relacionamento Com o boy A amiga permitia Que ele usasse as fotos dela Porque eles eram amigos E ele fez um perfil dela No Orkut Que chamava sei lá o que E aí ele começava A conversar com o boy E aí o cara pegava E falava Ah, liga sua webcam Ah, eu não tenho webcam Mas eu tenho umas fotos minhas sensuais Você quer? Ele mandava foto Certo Mandava foto E tal E aí O que foi que acontecia? Quando já conversava Tudo que tinha que conversar Eles marcavam Um encontro Em algum lugar Pra já Tipo assim Eles se atiçavam Ele atiçava o boy Pra falar Meu, vamos transar Vamos isso Vamos aquilo E marcava um encontro Para fazer sexo E aí ele chegava lá Como gay Ele chegava lá E aí eu falei Cara, você não tem medo De apanhar Porque o que me vem na cabeça É, mano Você vai apanhar A primeira coisa que eu penso É o cara dando uma surra nele E aí E nessa época Gente Veja bem Há 11 anos atrás A gente não se questionava Tanto disso Enfim E ele falava assim Meu, eu não tenho Tanto é que a maioria dos héteros Dão sequência ao rolê Já estão lá O cara Tem que ser muito de boa Entre aspas Pra chegar lá E ter um boy Sendo que ele conversou Com uma mina E tipo, meu É muita diferença, né Eu também acho É muita diferença De várias coisas Eu também acho Isso foi o que mais me chocou Nessa história Ah, eu não sei Eu acho que Existe Eu acho que não pode Assim, não que é mentira Mas eu acho que ele dava Algum indício, gente Eu acho que o boy Que ia encontrar com ele Já gostava meio que Das duas coisas, sabe É, eu acho que talvez Ele podia fazer uma triagem Dentre as conversas Eu acho Não é possível, Maíra Não é possível Mas, meu A gente, tipo, meu Querendo ou não Tem vários caras Que acham que se ele É o ativo Ele não é gay É, também Tem muito cara Que é assim Eu também Tô ligado, tô ligado É que, nossa Nesse caso Mas, enfim, gente Pode estar acontecendo Que histórias de carnaval Senhor Senhor que contou isso Pra mim Na fila De compra de ingresso Da Madonna Lá do IMB Nossa Por favor Se manifeste Pra contar essa história Melhor aqui Não pode É, porque Nossa senhora Mas é um babado Eu fiquei chocadíssima É, arrasou Ó, pegou os boys Aí O que mais? É que essa coisa É, tipo, meu Só fico com hétero Tipo, você não fica só com hétero Você fica no máximo com bi Exatamente O cara nunca quer hétero, gente Eu acho que é um hétero declarado Acho que ele quer dizer De nomenclatura Ah, meu Deus Nossa É qualquer gay Chegando ele e fala Ah, eu sou hétero Hoje eu vi Naquele perfil Galãs Feios No Instagram Eu vi um print De um cara Assim, tipo No Tinder, né Aí tava Sou casado A primeira coisa Era sou casado Aí embaixo Tinha a descrição Sou casado Aí embaixo tava Sou honesto Verdadeiro Tipo Todo um perfil De uma pessoa Muito correta Só que a primeira coisa Era sou casado Então, tipo, quer dizer Você não é tudo isso, né Você não é honesta Não, né, gente A galera pira, né A cabeça das pessoas Vai longe Eles sabem Eles justificam o erro deles Colocando tudo isso Eles justificam Às vezes é até pra se sentir Menos culpado É pra se sentir menos culpado Sim Meu, eu sou casado Mas, tipo, eu sou gente fina, sabe E eu tô aqui no aplicativo Casado Mas sou gente fina Ele tá falando assim Sou honesto Ele tá falando que ele é honesto Porque ele tá falando pra mina Que ele quer pegar Que ele é casado Só que então Ele tá sendo honesto Só com essa mina, né Porque a mina de casa Possivelmente Assim Eu duvido muito Que seja um relacionamento aberto O cara que faz isso Não é honesto Nem com ele mesmo Quem que ele tá querendo enganar Tendo uma relação dessa, gente Militou Militou toda Você vai querer enganar quem, sabe Militou toda Vai ficar sendo infeliz Ele é uma pessoa infeliz Que faz isso Pior que é mesmo Que é casada E não consegue chegar na esposa E falar assim Olha, vamos terminar Entendeu Mas tem gente Uma vez eu tava conversando Sei lá com quem Que tem gente Que tem um certo Um certo conservadorismo Com a esposa Então, tipo assim Normalmente Caras que Depois de casado Não param de trair a esposa Ou Não param de Tipo E Em Poteiro Isso Eu falo prostíbulo Deve existir uma palavra menos É válido também Prostíbula Enfim Que vai atrás de profissionais do sexo São caras que Tipo assim Na cabeça deles A mulher dele Não pode fazer determinadas coisas Na cama Olha que ridícula Por isso que ele busca coisas fora do casamento Sim Gente Aí Esses dias o Danilo Eu vi por tabela Assim O Danilo A Lorelay Fox Tava comentando Um menino que postou No Twitter Assim Ai Essas relações guias de hoje Não existe mais relacionamento As pessoas Só querem Ou ter um relacionamento a três Ou ter relacionamento aberto Isso Isso pra mim É impossível O Danilo comentou um fato Assim A gente que é gay Assim A gente Tem uma outra cultura de relacionamento Porque é errado o que a gente faz E somos normalmente dois homens Onde tem uma abertura maior Pra se fazer um monte de coisa Do que um relacionamento Entre um homem e uma mulher Onde a mulher não pode pensar Diversas coisas E o homem pode fazer o que quiser Pode ir no puteiro e tal Então a relação gay Normalmente é mais aberta Pra algumas coisas É porque são dois homens Com a liberdade social Que eles se sentem à vontade Porque tem todo um lance De se sentir à vontade Exatamente E o Danilo Falou isso pro menino Que não é que não existe Que não existe amor Que não existe respeito Nas relações É porque a gente Tem uma mentalidade mais aberta Que permite Um relacionamento Com mais possibilidades Do que um relacionamento hétero Que nunca vai ter possibilidades Porque não pode É errado É tudo feito escondido E eu adorei isso É, mas tem tudo a ver Estou repassando Tem tudo a ver isso E tem tudo a ver Você para pra refletir, né? Quem sabe um dia Não rola essa abertura Mas... Eu tinha uma amiga Que ela falava assim Tipo... Mais ou menos isso A Vanessa Uma amiga muito antiga minha Ela falava isso na época Do ensino fundamental Do SESI Assim Quando eu assumi pra ela Que eu era gay Ela... A gente tocava nesses assuntos E ela falava Meu... Tipo... O gay Ele já passou por tanta coisa Social Pra poder se assumir gay Que tipo... Às vezes pra ele Fazer uma coisa a mais Uma coisa a menos Sim Não quer dizer mais nada Tipo... Já se fudeu tanto Sim E tipo... Meu... É só... Sei lá... É só mais uma traição Sabe? Às vezes sei lá Tipo... Você pergunta... Tem gente que fala Que gay trai mais Que hétero Sabe? E ela falava muito isso Meu... Ai... Mas eu duvido Eu também duvido É que na verdade O que acontece É que o hétero Esconde mais gente Por questão de conveniência É... Que nem as... Até questionaram isso Nessa conversa Acho que o Nilo tava tendo Tinha várias pessoas comentando Aí falaram que Ai... Que gay termina mais Não mantém relacionamento Aí a gente para pra refletir Que muitos casais héteros Vivem uma vida infeliz Pra não terminar um relacionamento E o gay já é mais Assim... Não dá pra ficar assim Basta Não vou ficar nessa relação Quando eu digo gay Até eu acho que Acredito que até O relacionamento lésbico também Sim... É... Entre as lésbicas É muito normal Ter uma coisa que não tem No relacionamento hétero Que é... Elas chamam de rebuceteio Que é como é Como é isso É tipo assim Você namora uma menina Aí depois você Termina com ela Aí depois Você namora a ex Dessa menina E aí tipo Assim... Quando você percebe Ex da ex da ex Exatamente Todo mundo já tá ali Todo mundo já se pegou Saca? Sim E isso cara É tipo Num relacionamento hétero Isso é uma coisa Tipo assim Completamente Absurda Proibida As pessoas Elas não se falam Tipo Não vai acontecer isso Sabe? Tipo em relacionamento hétero Sim E tem algumas gays Que são piradas Que querem Essa gay por exemplo Que tava postando isso No Twitter Ela tava reclamando Disso das gays Dessa liberdade Disso tudo E pintando aquilo De que Ai queria tanto Um relacionamento Como se fosse O dos héteros Que é perfeito E feliz Então essas gays Elas querem seguir Esse esquema hétero De vivência Que é tudo certinho Que é tudo bonitinho E que não deu certo No fundo gente Senão não existiria divórcio E esse monte de traição escondida Eu acho que a questão Eu acho que a questão Não é você almejar Um relacionamento não Porque eu sempre quis namorar Também quando eu era mais novo Sim Acho que a questão é assim Você não pode ir com a ideia De que vai ser perfeito Exatamente Entendeu Tipo que vai ser perfeito Achando que o dos héteros É perfeito E que o diferente Não dá certo É Acho que isso É isso O relacionamento diferente Que não segue Aí não vai dar certo Ai gente A grande gays de ouro Só querem isso Não é porque Essa pessoa que tava Questionando a Lorelai Devia ser muito heteronormativa Não é? Provavelmente Com certeza Provavelmente Não e outra coisa Tipo eu vou falar uma coisa Tipo eu não me considero hétero Mas eu bebi Dos privilégios heterossexuais Porque eu tô com o Bertô Desde que eu tenho 18 anos de idade Sabe? E nenhuma menina Que eu beijei na boca Eu fui a público Nenhuma menina Que eu fiquei Eu levei pra minha família Nem nada Mas é uma parada Muito maluca O lance de como Os heterossexuais Eles julgam Os relacionamentos Homossexuais Homofetivos E não olham Pros próprios relacionamentos Sim Exatamente Eles julgam também Os relacionamentos Dos amigos héteros Eles julgam Os relacionamentos De todo mundo E na verdade Menos os próprios Menos os próprios Mas isso é uma coisa Que o ser humano Gente Faz com tudo Eles sempre olham Pro lado Esquecendo De que eles estão Fazendo a mesma coisa Ou pior As pessoas são assim No geral E a maior prova Desse pensamento Todo Que se mantém É por exemplo O surubão de Noronha Que voltou A sondaia Atores estão fazendo Suruba lá Gente A suruba existe Se você pega O negócio lá da Grécia O povo fazia Uma suruba louca Sodor Rigomorra Não é Gente É um filme Que chama Calígula Que fala só sobre isso É só sobre festas De suruba Para caralho Os caras faziam Todos esses E a mil tem E o povo ainda pinta Como se fosse Nossa É muito chocante Parece que nunca aconteceu Ninguém nunca viu Um filme pornô De suruba lá Que é o que mais tem Aí nos negócios Exatamente Meu Teve também Um negócio Que rolou Uma suruba Entre digital influencers Recentemente Então Aí meu A galera Tava num puritanismo Comentando isso Falando tipo assim Nossa Mas parece que Rolou uma homenagem A Troã E parece que Os envolvidos Não sei o que Grande coisa Eu falei Aí teve um Não sei se foi Num Youtube Ou num Instagram De fofoca Que eu peguei E comentei Gente Se os três Tavam querendo Se pegar Transar um com o outro Tá tudo certo Ninguém tem nada A ver com isso Eu não saio por aí Perguntando como é Que você tá transando Na tua casa Não meu amor Exatamente Não é tipo Mano Se os três querem Se os três gostaram Gente Vai Agora tipo Não tem A gente fica criando Esses negócios de Ai nossa Você viu que absurdo Você viu que pouca vergonha Não Pouca vergonha É você falar dos outros E fazer pior E fazer pior Tipo Não na questão sexual Mas tipo Em outras questões Outras coisas A galera é cheia De olhar pro rabo dos outros E esquece de ver Que também tem um monte De problema E fica todo um circo Em volta Nossa O da suruba de Noronha Eu achei engraçadíssimo E o pior É que a suruba de Noronha Veio num perfil fake Né Que tipo assim Que falou que na Globo Tem um dark room Ai gente A galera viaja E vamos acreditar Vamos acreditar Nesse perfil fake Claro É certeza Olha o momento Que a gente tá no Brasil Né gente Você acha que Uma mentira a mais Uma mentira a menos É amigo Aqui é só Fake news Juntou uma atrás da outra Virou um tobogã E botou o Brasil em cima Que tá deslizando E aí E o povo adora E se for a questão Se for verdade Gente Ai se para assim Ai vamos supor Alguém chega deles E fala assim É verdade E aí E aí O que as pessoas vão fazer Com essa informação Daqui uma semana Todo mundo já esqueceu Exatamente Ai as pessoas são tão tontas Né gente É muito engraçado Nossa Como tem esse povo E ai gente Mas é Ai a galera Toma consciência É que assim A questão é a seguinte Todo mundo especula 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 Mas a especulação Ela deixa de ter graça Quando alguém confirma Isso é verdade Se alguém chegasse E falasse assim Olha meu É verdade A gente transou E aí Exatamente E aí E aí acabou Tanto que quando Entendeu Nesse burburinho Que teve dessa Dos youtubers As meninas Começaram até mesmo Brincar Sim Eu lembro Que elas começaram A brincar Ficando Ai fiz mesmo Tá uma delícia É Sabe o que seria legal Se todo mundo Tivesse falado Não fui eu Fui eu Fui eu E aí E aí ia ser quem No final É então Ai cara E as vezes Gente As vezes Assim Pode ser que tenha Rolado As vezes Nem aconteceu nada Não As vezes Nem aconteceu As vezes Entrou os três Pra zoar Sabe Essas brincadeiras De amigo bêbado Ai vamos fingir Gente Nossa Nossa a gente já zoou Tanta coisa assim Entre a gente Sabe As coisas nunca são O que parecem ser Ô Berto Você tem alguma declaração De De heterossexuais Já que você Tem mais Sobre Sobre essas coisas amigo Sobre essas coisas Tipo de migos Assim sabe Que fazem Que falam merda Sei lá Pra gente dar risada Da cara dos héteros mesmo No caso A gente tá querendo Os meus amigos Que poderiam fazer Isso já me afastei dele Faz tempo Então O meu ciclo de amigos É mais São os mais discretos Mais discretos Sabe São os héteros discretos Héteros fora do meio E sobre esse lance Do surubão Eu fiquei sabendo Pelo burburinho Mas eu nem Nem fui atrás Tipo De pesquisar É meio que Foda-se Foda-se É verdade Quem fez com quem Ai gente E tem várias Gente Vocês não sabem Assim O povo paga de engenho Tudo Mas existem casas Próprias pra suruba Olha Há mil anos Deixa eu contar um babado Tem um canal Tem um canal no YouTube De dois criadores Que eu conheço Há muito tempo Sim Eles chamam O nome do canal Chama Sensualize Moá E o nome do casal É Tuibiel E eles são uns amorzinhos Eu conheci eles No YouTube Space Quando era aqui em São Paulo Eles são muito legais Gente E eles falam Sobre sexualidade Em um grande geral Então tipo assim Desde homenagem A troar De Masturbação De tudo que você pode imaginar Eles falam naquele canal Coisas de Produtos Produtos Resenha de produto De sex shop É um canal voltado Para o público adulto Bem adulto Amigo Certo Adultos e digo mais Liberais Aí Tipo meu Esse é o perfil do canal deles É muito legal assistir Enfim E eles fizeram Sabe quando a gente Vocês não fizeram A festa de um milhão De vocês Num buffet Incrível coisa e tal Eles fizeram a festa deles Com os inscritos Numa casa de swing Mentira E eles contam Meu Deus Exatamente Tudo que aconteceu Dentro daquela casa de swing Quem ficou com quem Que o menino lá O Biel Fez o que com o cara De não sei da onde E eles dão nomes Eles dão nomes Pros seguidores Engraçados Tipo assim Ah o careca sensual Tá Ou não sei o que Não sei o que lá E aí eles começam a contar Que aí depois Aí eles contam Com uma naturalidade Que tipo assim Você se sente mal De achar Aquilo um absurdo Sabe Porque pô É tão natural Eles contando assim Não porque aí De repente Eu olhei pra lá Meu ele já tava Chupando o cara Aqui do meu lado E eu Meu Deus E aí eu comecei Aí eu fui falar Ela me chamou No facebook Pra perguntar Alguma coisa pra mim Eu falei Putz Eu tô chocada Até agora Com o seu vídeo A gente adorou Mano Vocês falaram Vocês falaram tudo E ela contou Que nunca Na história do canal Eles foram Tão criticados Por terem contado Abertamente O que eles fizeram Como um casal Que frequenta A casa de swing Entendi Aí você é doido Quem não conta Exatamente É um negócio Aí se a pessoa conta É outro negócio E outra Se o público Tá ali no canal Deles É porque Já deveria Estar acostumado Com esse tipo De conteúdo Exatamente isso E ela Pontuou várias coisas Ela falou assim Cara A gente faz Vídeos Sobre absolutamente Tudo Então A partir do momento Que eles falaram O que eles fazem As pessoas Acharam um absurdo Mas durante todos os vídeos Você consegue entender Que Que são eles Passando por aquelas situações Exatamente Tipo assim Que eles usam X Eu não sei se eles ainda São um trisal Mas eles eram um trisal Aí há um tempo E eles falavam Sobre esse relacionamento Certo Eu acho assim Eu acho que você tem Todo o direito De não achar natural Cada um tem o direito De achar o que quiser Desde que você não Aponte o dedo na cara Do outro E fique causando Mesmo porque A pessoa que faz a orgia Se você não quiser participar Normalmente Essas pessoas São extremamente Até educadas Elas não vão te obrigar Exato Não sei se alguém Parou no ponto Para você Você estava trabalhando E a pessoa Ei, vamos fazer uma orgia Não, você vai E sim É que você vai puxar Você vai E vai fazer Nunca aconteceu comigo Então Isso que você falou Também é muito interessante Eu tinha uma aluna Quando eu era professora de inglês Que parou a escola de inglês Contando a experiência dela Numa casa de swing Ai, amo E foi muito engraçado Sempre tem aquela amiga Que chega Ai, gente Eu fui numa casa de swing Eu conheci um boy Conheci um boy E falei Ai, vamos É Sempre tem E eu lembro Que nessa época Que ela contou Essa história Eu era Aquele poço Fervilhante De ciúmes E quando ela contava Eu falava assim Meu, imagina Que eu ia deixar O meu namorado E aí ela pegou Quando eu estava no ápice Do meus ciúmes Falando Meu, que absurdo Que você vai levar O seu namorado Para outras mulheres Ela pegou e falou assim Cara, eu vou te falar Uma coisa Nunca na minha vida Eu fui num ambiente Que me respeitou Tanto como mulher Ela falou assim Meu, ninguém pegou No meu cabelo Ninguém me puxou Para fazer nada Ninguém tentou Me beijar à força Não, é um negócio Que antes de toda Aquela orgia acontecer São simplesmente amigos Numa mesa de bar Bebendo Fumando um cigarro Conversando E de repente Essa conversa Você começa a achar Essa pessoa interessante Entendi E aí você vai Num quartinho E de repente Está todo mundo transando Mas ela falou assim Cara, eu já fiquei com caras Que são muito piores Extremamente agressivos E ficam forçando coisa Que nem quer conversar antes Ela falou assim Meu, na casa de swing Foi maravilhoso Se você quer saber A minha cara foi ao chão Beijos, outro tchau, tchau É porque as pessoas Já vão muito assim Sabendo o que elas querem Gente, assim É um pessoal Com a mesma vibe mesmo Sabe? E que se o outro Falar não Não fica doído, né? É, porque se estão ali São várias pessoas Acredito que, né? Enfim É, tudo é uma questão De respeito, né? Eu tinha amigos Que iam lá pra A bebida era mais barata Na Augusta tinha lugares E o povo ia pra beber Pra beber Mentira Só pra beber Mas em puteiro, né? Não em casa de swing Que não tem lá Ah, é Eu acho que era mais puteiro São os puteiros É, acho que era puteiro Acho que eu confundi E até Acho que esses puteiros Também a maioria Já fecharam da Augusta Não, não tem mais A gente tava falando de Tem um só Que tá aberto Tem um só Que reformou Que você passa em frente Tá lindíssimo Mas não tem mais nenhum Augusta virou Family friendly É, não Mas ainda tem Ainda tem Se você for fuçar Tem Só que não com a mesma frequência Mas antes E antes as meninas ficavam na porta E era bem explícito Era muito mais explícito Assim, era uma coisa Bem babadeira Mas é foda, né, gente Eita Que barulho foi esse? Peraí Foi aqui dentro? Ah, é o seu interfone Também conhecido como interfone Só um minuto, meninas Mas é, a galera Tem Tem três mimos E sabe o que eu achava mais bizarro? Que pra mim Quando eu era mais novo Assim, né Eu via muito os caras conversando E tal Que tem esse negócio de Ah, esse é puritano E tal Mas os homens Eles combinavam de Embando pra puteiro Sim Então era tipo Era um monte de cara junto Eu achei que eu achava muito estranho Falava, nossa Um monte de homens juntos Ah, é que eles gostam De ficar comentando Sobre as mulheres juntos É, mas em grupo O que um fez O que o outro não fez Eu achava tão inscrito Falava, nossa Eu achei uma coisa tão gay Você tinha que se juntar Com um monte de cara Pra ir nos lugares E ficar todo mundo amontoado Porque o hétero Quando ele tá junto De outros héteros Ele consegue se autoafirmar Mais assim Eu acho, sabe Sim Mostrar a masculinidade A competição entre eles A competição Sim E tem tanta garota de programa Em televisão, internet Que conta Que vai esses caras E aí quando ela entra no quarto Com o cara O cara não quer nem transar Quer ficar conversando Eles ficam trocando ideia Ah, meu Ah, não conta que eu tipo Sei lá, eu sou gay Não quero transar, sabe Tem muito cara que é forçado Será que você pode mentir Falar que eu fude bem e tal Eu tenho uma história pra contar Que um desses meus dois amigos Quando o irmão dele Completou 18 anos Ele queria Porque queria levar o menino lá Ah, que inferno na vida E aí o menino Já não queria ir Porque tipo Acho que ele não se sentia bem Sei lá Ou porque tava forçando Ou no caso Porque ele respeitava mulheres É Uma coisa muito louca Por ir transar com alguém Que quisesse Por algum motivo Ele sempre Eu sempre sentia ele Muito desconfortável com isso Beleza Passaram-se os anos O que aconteceu O menino Ele se descobriu Homossexual E acho que ele já sabe Tipo, acho que ele já Já sabia Tipo, ou já sabia Eu nunca ia sair do armário Naquela época Mas, mano Sim E os caras Tudo enchendo o saco dele Sim Eu já conheço casos E o cara nem Era questão de ser gay mesmo É porque ele não queria mesmo Tipo, passar por aquilo Gente, não é todo homem Que curte Num puteiro Exatamente Não é todo homem Que curte Gente É uma coisa Será que é tão difícil Entender assim? E eu acho E eu acho Que o O que acontece Todo o universo Né Disso Tipo, do puteiro Desse negócio É uma coisa Muito absurda Se você for parar Pra pensar Se você vai olhar Pra aquilo ali Tipo, analisar Aquilo ali Mano Tipo, tem Tem família Que, meu Tipo, quando o moleque Tá demorando muito tempo Pra perder a virgindade E eu não tô falando Tipo, assim, muito tempo Tipo, que nem O amigo do Bertô Tipo, 18 anos Não, tipo As vezes o moleque Tem 14 anos O pai já tá aprestando Falando, não Mano, esse menino Aí tem que transar Tipo, meu Você já parou pra pensar Se isso seria plausível Ou socialmente aceitável Se fosse o contrário A menina com 14 anos Ai, não Já tem que dar Não, vamos levar Vamos levar lá Pros michê Porque, não Isso aqui Eu não quero Essa menina virginha aqui, não Vai pegar um bem roludo Não existe isso, gente Vai cair do mesmo lado oposto Aí tem a suruba Ai, nossa Exato E são essas pessoas São exatamente Essas pessoas São esses pais Que levam o filho de 14 anos No puteiro Que fica falando Que suruba é absurdo E na verdade Tá surubando Com um monte de prostituta Eu acho isso muito chocante Dória Filins Pra você ver, né Ai, mas que suruba triste, gente Deus me livre Nossa Ele tava adorando, né, gente É o máximo que ele consegue Ah, ele tava assim, mano Esses véios se contentam Só de ver as minhas peladas Na frente deles Esses véios, às vezes Nem questão de trepar Assim, tipo O ato em si Tomara, coitada É assim É a sensação De ter um monte de mulher pelada Em volta só pra eles, sabe É, porque acho que a gente É a questão da ostentação, né Aquilo de ter o carro bonito É, gente Só pra esforçar na cara dos outros Exatamente E às vezes tirar uma fotinha A outra pra poder mostrar Pros amigos, sabe Olha, eu tava com um monte de mulher Trepei a noite toda Fazer festa do final do ano E postar uma foto Com um monte de mulher, sabe Nossa, né Ai, gente Ai, que cafona Não, não E assim, uma coisa tão, sabe Olha que coisa de velho Coisa velha, sabe Exato Nossa, gente Na hora que eu ouvi aquilo Eu falei Que ridículo Que ridículo Eu acho que toda essa Essa super autoafirmação De masculinidade Gente, eu acho isso tão ultrapassado Ah, é um povo infeliz, gente Que é infeliz e nem sabe Que é infeliz Teve Sabe aquela cena que teve Do Wagner Moura Dando um selinho no Jean Wyllys Recentemente Sim Ele Teve uma pessoa Que super criticou Falando que é absurdo Que eles se beijaram Não sei o que Aí teve Isso foi no Instagram Aí teve um outro comentário Que falou tipo assim Gente Um homem Que tem a sua masculinidade Bem resolvida É outra coisa O cara deu um selinho nele Num momento de muita felicidade Sabe Tipo Tava feliz Que sabe que aquilo não afeta A sexualidade dele Sabe Então tipo Uma coisa muito maluca Gente Pelo amor de Deus E aí As pessoas já ficam se doendo Pelo selinho Dos outros Dos outros Sabe Sim, sim Ficam ofendidas Com raiva Não é à toa que estão aí Acreditando na mamadeira de piroca Gente Porque a cabeça não tá muito boa Não tá muito boa Não está muito boa Sim Eu acho que aproveitando Que a gente tá falando da suruba E a gente tá levando Super na zoeira Tá gente A gente não tá levando Nada sério disso E acho que até os atores Do meu então Que tão até zoando também Tem um teste do BuzzFeed Que dá pra você fazer Em casa Que é pra você descobrir Quem é você Na suruba de Noronha Vamos cada um fazer então Manda pra gente Pro WhatsApp Pra cada um fazer no seu celular Pra gente já ter o resultado Simultaneamente Eu acho legal Cada um fazer separado E cada um dar o seu resultado Aqui Deixa eu ver Eu acho que eles fizeram esse teste Depois de tanta gente Deve ter tweetado Falando Cadê o teste do BuzzFeed Cadê o teste Caralho E eles acabaram fazendo mesmo Cadê Não tô achando aqui Lembrando gente Que nenhuma confirmação de nomes Que os resultados dão Só de acordo com o que foi Jogado lá Mas não é certeza de nada Tá Isso aqui É só uma zoeira Tá Vamos lá Primeira pergunta Você já foi amante? Sim Não Ou sim Mas depois que descobri Sai fora Responde aqui Eu também respondi Responde Quem lê a segunda pergunta? Faria com mais de um Ao mesmo tempo? Sim Jamais Depende dos envolvidos Já respondemos aqui também Tá Pegaria um homem casado? Eita Deus me livre Só se eu não soubesse sim ou não Não Você já foi corno em um namoro? Sim Respondido aqui também Você bebe e passa dos limites? Sempre de vez em quando Que nunca ou não Então vamos lá Na sua roda de amigos Você é o quietinho safado O extrovertido que topa de tudo Ou é mais conservador? Aí tem quietinho, extrovertido, conservador Tá Vamos ver A situação Vai, leia aí alguém então Já livra A situação é Uma suruba Quem você é? O que planejou tudo O que não sabia de nada Mas já que tá ali Por que não? Ou o que se retira do local? Já respondi Você já traiu em um namoro? Sim ou não? Na sua roda de amigos Você sempre é convidado Para todos os rolês? Amei Todos sem exceção Ou eles me escolhem alguns? Tá calculando aqui, gente Ai, meu tá calculando também O meu tá calculando Nossa Olha, o meu Deus O Marilão Ribarbosa Aqui nem vai O meu também E você, Felipe? O meu Deus Bruna Marquesinha Mas tem o título? Bruna Marquesinha Adepta ao Surubice Mas prefere mesmo a homenagem Vai ser hoje mesmo, então Olha, gente Não tem tipo um grinder de casais Pra vocês sessarem A Bruna Marquesinha Também tava nessa suruba Não, eu tô amando Que o Bertô Não sabe de nada Eu não sei de nada, velho Então, gente Como a gente falou Jogaram todos os nomes Despovo que vai em Noronha Que tava lá, entendi Até a Ana Maria Braga Deve estar no meio também aí Gente, vamos pro nosso You care? You care? You care? Inabuzina, zina, zina Gente, eu vou indicar um Instagram Que chama O user É Art Em inglês Art By Shane É Art By E o Shane é C-H-E-Y-N-E Aí o nome tá Artist Shane Gallard É um cara Que ele faz um monte de desenho Como se fosse história em quadrinhos Das drags do RuPaul Que lindo E os desenhos São de acordo com as coisas que acontecem nas temporadas Então, tipo, acabou de acontecer o lip-sync Vai entre a Trindy Taylor E a Monet X Change Aí ele faz, ó A capa Escrito All Stars E aí ele desenha, tipo, as duas juntas Eu tô chocada E às vezes acabou de acontecer o lip-sync E ele já solta o desenho no outro dia Ele é muito rápido E as roupas ele faz de acordo com as roupas da temporada É tudo um desenho de quadrinho antigo, assim Só que são as drags do RuPaul É muito legal, gente Aí ele desenha como se fosse a capa do Gibi Nossa, vale muito a pena seguir esse perfil Porque, principalmente se você é fã de RuPaul Você vai ver muito sentido em tudo que ele ilustra Mas pra quem também não conhece o RuPaul É legal pra ver os desenhos É legal, porque o desenho é muito foda É bem legal, gente Gente, eu amei demais Nossa, é muito Eu fiquei encantado Eu fiquei horas vendo, assim Eu fiquei descendo Porque os detalhes são realmente muito incríveis Tá, gente Eu vou indicar um moço, assim Que ele é maquiador Só que ele é maquiador artístico Assim, um artista plástico Que ele faz maquiagens, assim Extremamente realistas E bem tipo de cinema Acho que ele até trabalha com cinema Porque fica uma coisa, assim Inacreditável Eu acho que ele já deve ter trabalhado com coisas de cinema Porque é muito Vocês não tem noção do quanto O nome dele é Joe É J-O-O Joe Vou seguir também Skellington Esse Skellington é S-K-E-L-L-I-N-G-T-O-N O perfil dele é verificado, né Nossa Senhora Olha o Scar O Scar que ele fez, gente Ele se transforma em personagens da Disney Não E é impressionante É chocante o que ele faz, cara Vê a Úrsula dele Vê a Úrsula Tem um... Cara, olha essa Úrsula Olha essa fera Meu Deus do céu Olha a Úrsula Ele faz de uma forma realista que fica bizarro Olha a Úrsula incrível Gente, eu tô passando mal Não, gente Olha o Jack Skellington dele, gente Sim Ele é muito foda, gente Ele é muito, muito E a Cruella Se não me engano tem alguns vídeos que ele mostra ele fazendo o processo, assim São várias camadas, próteses que ele vai colocando no rosto E eu lembrei dele porque eu já segui a ele e vi o Scar Que ele fez um Scar, gente, assim, que é muito foda E aí eu lembrei de falar dele Tem muitos personagens da Disney, você gosta da Disney, você vai ver muita coisa Mas tem vilão também Ele é muito foda, é muito talentoso, é chocante É, o cara manja, gente Vale muito a pena mesmo, é bem legal Eu tô muito chocada, sério Eu tô até agora muito chocada É muito, né? Vocês não estão entendendo É muito foda, ele Olha a bruxa má, gente Da... É Da Branca de Neve Nossa senhora, o que que é isso? Eu tô passada, eu amei demais Tô que passada, tô que chocada Gente, o meu e o que é o seguinte A Pabllo Vittar, ela tá fazendo um clipe E o que? E o que? Essa mesma Ela tá fazendo um videoclipe que vai ser feito em stories Então, você pode mandar o seu stories pra Pabllo Vittar, né? Você tem que fazer um stories Manda uma DM pra ela Manda uma DM pra ela Tá aí, Pabllo, pode colocar Isso, eu quero tá lá Deixa eu pegar aqui Me deixa Direitinho as coisas Me deixa participar, Pabllo Inclusive, Pabllo, parabéns pelo clipe Bozina que tá lindo Ai, gente Rainha, assistam Bozina também Peraí, deixa eu só ver Se tem aqui o nome da música Cheia de dor nas costas Carregando pop Bom, gente, é o seguinte Você pode Você entra no perfil Que é eu no clipe da Pabllo Pabllo com dois L's E aí lá você vai entender Inclusive, eu estou ali, gente Se você descer lá a barra de rolagem Eu tô lá chamando vocês pra irem pro clipe Porque eu também vou mandar o meu clipezinho E é basicamente você tem que gravar um stories dançando E marcando o arroba eu no clipe da Pabllo Que aí eles podem selecionar você pra dar pinta no clipe da nossa Queen Então, é isso Eu tô botando isso aí no jogo Isso Rainha E você, Bertô? Gente, eu vou recomendar um documentário Mas eu já tô avisando É aquilo que eu tô achando que é Exatamente Deixa eu dar meu disclaimer primeiro Conta, Bertô Antes de eu dar um... Vamos lá Que isso, gente? De uns tempos pra cá Assim, eu sempre tive uma curiosidade muito grande Com o lance do espaço, assim, sabe? Certo É, planetas e etc Buraco negro É Essas brisas vêm às vezes, né, gente? A gente quer saber dos negócios, né? E aí, meu, teve um dia que eu falei assim Eu preciso entender como é que funcionam as coisas, tal E eu catei esse show do comentário Que chama Hubble, uma jornada cósmica É daquele do robôzinho? National... National... Não, peraí Se você digitar no YouTube Chama Hubble, com dois Bs Uma jornada cósmica Tem no YouTube de graça pra você assistir Ótimo E se deliciar com a quantidade de informações Certo Mas só pra contextualizar O Hubble Ele é um telescópio Que tá em volta da Terra Tirando, tipo, no espaço Tirando, fotografando o espaço Já há muito tempo Certo E... Só que o lance que eles contam no documentário É que, tipo, na época que o... O Hubble foi pro espaço A NASA tava, tipo, gastou muito dinheiro pra colocar esse telescópio no espaço Foi, tipo, bilhões de dólares Foi um projeto muito caro Bilhões E quando chegou lá no espaço O... A lente não tava... Ele não tava conseguindo tirar foto focada Entendeu? Mentira Vai tá focando Aí... Primeira blogueira Aí Deus botou a mão atrás dos planetas pra ele focar Quero que mandar a blogueirinha depois E aí, por isso que a galera, tipo... É... Tipo... Virou motivo de piada, tá ligado? Gastou, tipo, 3 bilhões de dólares pra mandar bagulho que não funciona, tá ligado? Nossa, que dólar Nossa, não testaram antes essa porra? Exatamente E aí, depois, eles deram a explicação no documentário e tal Mas é muito legal você ver e perceber que existem bilhões de galáxias Bilhões de estrelas E que o ser humano e você, tipo, não é especial, sabe? Você se coloca num lugar vendo isso Você vê o quão grande é o universo Mas depois ele conseguiu tirar a foto? Não, aí depois eles tiveram que mandar uma outra expedição até o Hubble Pra consertar o negócio Ah, aí ele arrumou E aí consertaram Certo, entendi E... Desculpa de cortar Acho que tem até um Instagram do próprio Hubble ou da NASA Que tem várias fotos que é do Hubble Que maneiro Você já viu umas lives que ficam no YouTube? Sem preto Amigo, você acha que a pessoa que vê um documentário do Hubble não vai ver essas lives? Uma vez eu tava vendo Eu acho incrível você clicar pra ver aquilo e saber que é ao vivo do espaço Você já viu? É muito legal Uma vez eu vi, tinha um cara trampando Tipo, o cara tava consertando as coisas lá A gente viu um cara consertando as coisas Ao vivo, que foda Uma vez eu vi a Pabllo Vittar No clipe de buzina Ela foi em Londres Ela passou com a espaçonave dela de buzina E, gente Das cinco pessoas que vão realmente assistir isso aí Me marca, me avisa Fala se você achou legal pra gente bater alguém pra conversar Ah, mas ó Eu gosto de coisa espacial também O bom de tu só bater tudo, divulga os UQs Eu tenho certeza que um monte de gente vai ver os nossos UQs depois É, tomara Eu tenho certeza, gente Você já assistiu o... É Interestelar? Já, já Eu acho que você deve ter gostado, né, Bertone? Já assistiu o Killer Clowns from Under Space? Ai, meu Deus A gente nunca vai ver, porque eu e o Bertone a gente tem medo São palhaços assassinos do espaço Que, inclusive, tava lá na noite do terror lá Nossa, eu quase ejaculei quando eu vi aquilo, gente Eu amo demais E só pra fechar Quando eu entrei nessa tour de ficar vendo coisas do espaço Teve um dia que a Maíra foi dormir Eu fiquei vendo como que foi os caras lançando uma onda até Saturno Olha isso Caralho, Bertone O Bertone está numa tour de outer space, né? Tipo, de coisas, tipo, espaciais Que eu não tô conseguindo, gente Eu não tô conseguindo lidar com isso Eu passo na frente da TV, é o quê? Uma galáxia que eu vejo É um planeta, sabe? Puxa Ah, mas em casa eu e o Felipe vira e mexe A gente invoca com alguma coisa assim E a gente também vai, não? Mas tá muito engraçado E a gente invoca com coisas diferentes Daí eu adoro ver o quê? Uma unha encravada sendo desencravada Ai, não, Maíra Não Eu amo ver vídeo de bicho nadando Tem uma ursa Vou até dar um segundo e o quê, gente? Olha, lá vai A ursal A ursal Existe uma ursa que se chama Rovena Que é R-O-W-N-A Que ela é uma ursa Que foi resgatada De um zoológico em Teresina Ela vivia sozinha lá Não sei o quê Toda triste Já tava com depressão Tava com problema de pele e tal E aí o Rancho dos Gnomos Que é um santuário Resolveu, junto com a Luísa Mel Resolveram fazer o resgate dessa ursa E ela criou E, meu, foi uma comoção tão grande Entre a galera que curte bicho Que resolveram criar um Instagram Pra essa ursa Que é o Arroba Ursa Rovena Ou Rovena Não sei como se fala O nome da ursa Chamava Marcha antes E aí agora virou Rovena Eles fazem tipo Meio que um Big Brother dela E ela, tipo assim Vivia numa cela muito pequena Enfim, ela era muito tristinha E fizeram, amigo Um lugar pra ela Com piscina Com área Com areia Venceu na vida Com não sei o quê Não sei o que lá Então, tipo, a galera mostrou Nesse Instagram Se você pega desde o começo Você pega todo o processo De adaptação dela Tipo, ela descobrindo O que era uma piscina Ela entrando pela primeira vez Ela demorou semanas Pra sair do lugarzinho Onde ela tava Porque ela nunca tinha saído Num lugar grande Não, ela nunca tinha saído Assim, tipo Num lugar grande Sabe? Eu já vi vídeos de animais Que foram colocados Num lugar bem melhor E eles demoram dias Pra sair Nossa Do cantinho Que eles estão Sim, e quando saem Faz uma puta festa Olha que gracinha E ela tem uma coisa Que eu acho que é a coisa Mais fofa Gente, olha isso Ela dando tchauzinho Dando tchauzinho Tem a coisa mais fofa dela É que toda vez que ela come Ela abraça a tigela Da onde tava comida E dorme abraçada Então tem vários vídeos Dela dormindo abraçada Com a tigela de comida Gente, isso é um sorriso no rosto Pra qualquer dia triste Que você tenha na tua vida Ai, gente Eu vou segui-la agora É maravilhosa, amigo Você vai amar Eu adoro ficar vendo essas coisas É muito delícia Ai, gente Acho que temos aqui um episódio É um UK Itmalia, né Tem que ter um UK Itmalia É um bônus Ai, vamos fazer um bônus Itmalia Que cada um indica um Itmalia, louca E o quê? E o quê? E o quê? E o quê, Fili? E o quê, Fili? Brasil, a gente avisou Que não vai ter Marina Joyce? A gente tem que dar essa notícia A gente tem essa notícia Pra dar pra vocês Não, mas é porque realmente Não deu, né, Bertô? Fala aí Fala porque você falou pouco E as pessoas te amam Fala da Marina Joyce Que não vai ter Gente, infelizmente Vamos ficar devendo Marina Joyce Porque nós estamos exaustos Eu participei da gravação também hoje, né Dos vídeos E... Não A gente não se organizou pra fazer Infelizmente Vamos ficar devendo Mas o que importa é que o episódio tá aí A gente adorou falar do Surubão de Noronha A gente precisa, na verdade, falar uma verdade Esse episódio seria uma coisa bem mais leve A gente tava pensando em fazer um stop Porque a gente tá bem cansado Só que aí o papo rolou E a gente acabou fazendo outra coisa Então... É assim que as surubas acontecem É que vocês motivam a gente A gente vai só pra tomar um drink Aí, de repente, o assunto rolou Você tá todo mundo pelado, atrasando É de outra coisa Você mandou um drinkinho de leis É que as pessoas motivam a gente, né? Nossos seguidores maravilhosos Mas ficou sem o Marina Joyce Mas aí vocês vão causar no carnaval Vocês vão ter um monte de Marina Joyce Pra gente responder depois É isso aí Responsabilidade Desculpa, Bertô O episódio tá aí É, então Saiu uma coisa bem Mais divertida, ó Até Eu recomendo Eu recomendo um puta documentário Pra você assistir Quando você estiver sem sono Você coloca ele Você vai dormir, certeza Não, mano Apertou com esses documentários Eu tô em choque ainda E tem uns que tem o som do espaço Você já viu uns que tem Já vi, claro É, daí dá um medo Mas é estranho Porque se você parar pra pensar No espaço é vácuo Vácuo não propaga som Não propaga som É estranho Olha, que inteligente Ai, Brasil E o buraco negro? Nem vamos entrar nesse assunto Porque eu acho a coisa mais bizarra que existe Beijo, gente Beijo, gente Eles não param nunca Bom carnaval E dance muito com o hit do carnaval Que a gente não sabe qual é até agora É mesmo, né? É verdade É mesmo Mas isso a gente recomenda no próximo podcast É Eu amo vocês, gente Um beijo gigante Tchau Tchau Tchau